E isso me mantém focado pra fazer valer o que de mais importante foi dado Agradecer por entender que a vida é feita de escolhas Acreditar em si mesmo e jamais temer as batalhas Eu vou te chamar pra essa setão, agora eu vou gastar Pode fazer, soltou feitiçaria E olha o que aconteceu na cabeça do seu parceirinho E hoje é que bagulho ficou sério E aí, BDL, Alfa, uma intelecta E vocês dois tão pra peixinho peta Cê entendeu? A rima é de pão celda E você era a melhor trampa lá no delta Cê entendeu? Pega referência no bagulho Eu vou fazer da rima e hoje vocês vão virar em Túlio Porque seu talento aqui eu não vi É Alfa, porque é MC de Alphaville Em Túlio, só que a sua rima é um horror Não esquece, otário, que é no lixão que nasce o flor Aí você sabe o maluco que eu sou verdadeiro Não esquece, chapa, que os últimos serão os primeiros Aí, já chego aqui pra te terminar Cê tá ligado, mano, que é que eu vou argumentar E é isso, mano, que o Mary bote na levada Cê tá aparecendo lá, que eu morei na cabeça E os ar, que eu vou argumentar O Leste tem que entender uma pita A batalha de MC não é lugar pra você gritar Então, do favor, não entende meu recado Batalha de MC não é lugar pra emocionado E agora você me fez esse verso, petiçaria Não é não, truta, mas eu tô rimando já faz um dia Tá entendendo o truta, então não vem cumprir potência O nome disso é magia, e sim é experiência E pode vai ao chão, e vai rolar em quem é pela Eu não sou a favela, eu sou a favela O bagulho, a gente fica no troca de lixo e arranco essas duas pedras do caminho Ah, falei de alfavila e não de alfavela Eu vou te bater com o cinto do lado da fivela Cê entendeu a rima que cinta É tipo o cara, merece apanhar de cinta Só que cê sabe, mano, que aqui você tem defesa Eu te mato com a zima que tem muita experiência Aí cê sabe, cê já que chegou e desvelheceu Não dá nada, eu grito até isso que você se mudeu Ah, pode crer, mas você tremeu na base Tem experiência assim de perder na primeira fase Tô por favor, vou ver a peça atrás Cê tá precisando aprender a seguir essa base Acusações fortíssimas, terminou a volta, DJ Fala pra ele! E mata ele! E mata ele! E mata ele! Mata! Olha só que vintos dois aí se me atacando Fala uma par, mas acho que cê não tá raciocinando Eu não tô te mencionando Só tô fazendo o flow que é pesado E assim eu tô te mencionando Mais uma fita eu sei qual que é o meu recado Cê grita pra caralho porque cê é emocionado Mas cê tem que entender uma fita truta faz carinha de otário Ninguém querer dar esses comentários Isso aqui não é brincadeira, muito menos play-out da hora Mas cê já mandou essa no primeiro round Aí cê sabe, mano, eu tá pronto pra essa guerra Rito alto, peço hoje pros quatro cantos dessa terra Aí, otário, agora eu te falo é sem massagem E por isso eu te mato e hoje espalho uma mensagem Aí cê sabe, mano, eu chego na improvisação Perco na primeira fase, mas trago informação Olha só que rima tonta A terra num tem quatro cantos, trouxa A terra é redonda A terra é toda rima que é plana Hoje é o meu otário que acha que a terra é plana Ah, tiozão, eu vou ter que te gastar Eu vou enxergando aqui na rima só pra sumariar Fazendo a rima que hoje aqui vai te deter, tiozão A terra é redonda igual se você Pode falar, eu vou ouvir o seu verso azul Não adianta ter flow e não ter o conteúdo O bagulho aqui é rap, é experiência, é vivência E aqui nunca vai ser experiência, é hip hop Fiz a minha casa, que pode ir para Que nessa é minha casa, eu vou morrar É cultura aqui com a molecadinha, eu vou mudar Em vez de fuzil na caneta, elas vão pegar Elas vão pegar, então pode ir para Mas tenho certeza que algo você não vai ensinar Tá entendendo o truto em mão Cê pode falar uma faixa, mas que cê diz aqui é em vão Que cê tá ligado, mano, checo sem pederastia Mas do meu rap, mano, que tá cortado em fatia Pra distribuir pra quem tá passando fome E essa informação que eu faço através do microfone Aqui, na moral, eu manco se se cortasse Com quem passei fome, cê não comia tanto Eu vou enxergar aqui em cima Os caras passam fome, a comida na sua barriga Que é da puta Que pode far, mas não vê que ele gastar A gente quer ideologia, nesse lugar onde cê nunca vai chegar Moleque, agora eu vou te esclimpar É disso que estamos falando, certo? Vocês ouviram, vocês se viram. Sem dúvida, tá aí. Pela ordem, barulho para fracidão e afrão. Barulho para Alf e Mustache. Blacktower e afrão estão na final.